Seu! Se puder me aceite assim, não espere mais de mim O que me move é o prazer de ter a voz pra lhe falar Que o tempo há tudo e vai, nós vamos te mostrar Que eu, eu sou o seu, é minha, minha dor É pensar que talvez você nunca vá saber o quanto Eu sou o seu e não, eu não mudei Tenho os meus defeitos, artifícios, mas seri Sempre seu Ao vivo, ao vivo aqui na cidade! Seu! Muito boa essa música, vamos fazer mais um som Eu queria fazer mais um somzinho agora Uma das antigas, continua filmando, não vou parar Um clássico Se bem que os clássicos começam às 10 da noite, mas vamos fazer um clássico agora Banda Escarcelos! Se bem que os clássicos começam às 10 da noite, mas vamos fazer mais um clássico agora Essa é a cidade, 91.1 está na Santa Catarina